A presidenta Dilma Rousseff reservou a agenda deste domingo para discutir o tema mudanças climáticas em reuniões bilaterais preparatórias. A presidenta se reúne com a primeira-ministra da Noruega, Edna Sauberg, com o presidente da Bolívia, Evo Morales, com o presidente do Equador, Rafael Correa, e com o representante Zacaricoa, comunidade do Caribe. Nessas reuniões vão ser discutidos temas da agenda de abertura da COP21, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que começa nesta segunda-feira. A cobertura completa da participação da presidenta Dilma na COP21 você acompanha na TVNBR e aqui nas redes sociais. De Paris, Ricardo Carandina.